E aí galera, aqui é o FB e continuando com o episódio de Sonic Mania, parte 10 e final, vamos lá? Estamos aqui na Titanic Monarchy, eu acho que é assim, Monarquia Titânica, vamos lá nessa fase bem diferentona, acho que é uma fase do Sonic Mania mesmo, tem esses bichos aqui que, bicho esses negócios estranhos em cima de mim, mas é só fugir deles que tá tranquilo. Bom, vamos lá, não sei qual é dessa fase, opa, cuidado que aqui tem raio, tem esses bichos aqui ó, tem uns ventilador que me empurra, E vamos ver qual é dessa fase Ai, 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 droga, isso aqui tem umas fases de cassino que fica jogando a gente Nossa, é cheio de cabo tecnológico, é ter que matar esse bicho antes que eles atirem em você Ai, 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 vai, vai Sonic, vai, 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 ai, consegui, vamos, uou, vamos, ah, pô Sonic, pô, faz direito Ó o Tate, já tá cansado, já, não faz nada, ô Sonic, não dá uma dessa, né rapaz Gostei dessas esferas aqui gravitacionais, né, parece aquelas esferas de, ih, eu não lembro o nome Mas você encosta o cabelo e deixa arrepiado, né, ai, 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 nossa, foi, eu não consegui, mas a fase me jogou, ô, ô, droga Beleza, no fundo tem uma cidade mais estranha, opa, isso roubou, vamos lá, droga, nossa, foi, hein Caramba, é aqueles robôs de teste de colisão, né, uou, uou, nossa, essa foi maneira, foi até no Moonwalker ali Vamos lá, ai, vamos Sonic, vamos, gotta go fast, ai, opa, essas esferas ai, quem souber o nome, comenta ai Esqueci o nome delas Ai, droga, continua a espinha Tem uma cidade ali no fundo Ai, droga, caí de novo Essa parte aqui é complicada, hein, galera, vai Tem que apertar o botão na posição certa Nossa, eu tô girando ao contrário, vai Tem que girar em sentido horário Aê É complicado controlar o Sonic nesse sentido aqui Vai, aê, agora sim, assim é melhor Ô, foi Ô, Sonic, faz direito Aê Ó, tem mola ali do outro lado também Aê, droga Direto pro lado certo É que os comandos Ah, não Porra, pelo amor de, eu não consigo O comando fica inverso as vezes Então a esquerda vai pra direita, a direita vai pra esquerda Vai, Sonic, gruda Aê, grudou Não, cara Faz direito Não Ai, ai, droga Tô apertando muito antes Vai, agora foi Foi Mais um Aê, finalmente Saí dessa parte Nossa, foi um sofrimento Saí de lá Ih, a face tá ficando mais vermelha Diferente Aê, porquinho assassino Cuidado com esses porquinhos Ô, calma Eu só queria ver o que tem Ah, não dá Aê, só faz o meu brigo aí pra cá Aê, matei dois porquinhos Aê, foi Essas esferas aqui é complicado, hein, pessoal Peraí, peraí Vai Pica Nossa, foi Caramba Quando ele gira assim é complicado Eu erro, a face me joga de novo Ai, ai, ai Eu não sei pra onde eu estou indo Só sei que eu estou seco Ah, sacanagem Vai, vamos pra cima agora Eu não sei nem porquê que eu pulei, né Mas foi Ah, tá Já sei o que eu tenho que fazer Aê, foi Ai Nossa, caí bem na bombinha dele Por aqui tem alguma coisa Nada Não É, não dá Esse bicho vai me acertar Ai, droga Sabia Vamos por aqui, então Bom, pessoal Vocês viram A face me trollou E me pressou Vamos lá Fiquei com calma Nessa parte aqui Peraí, agora vai Ai, quase Vamos lá Peraí Beleza Foi que foi Pega o escudo Esse negócio aqui Nossa, o bicho já estava mirando em mim É que eu não quis pular Senão eu ia acertar o espinho ali Peraí Tem que pular Mais ou menos aqui Ai, ai, ai Quase Nossa Elei no espinho Quase Vamos Vamos lá Oh, calma Eu quero ver o que tem ali Ih, não tem nada Tá bom Vamos lá Nós me jogou Então vamos lá Foi Olha a molinha Molinha apareceu Segue Vamos que vamos Nossa, vamos lá Ei, três Ih, já era Oh, nossa Que batida O bichinho se destrói O Sonic fica inteirão Opa Pega a mola aqui Isso Foi Pegar, continue Esse negócio aqui Ah, tá Ele faz Ele vai descendo Não Não Sonic Eu queria ver Até onde ele ia Aqui tem alguma coisa Não Ele joga para o mesmo lugar É, ele joga para o mesmo lugar Oh, vamos lá Peraí Tem que ser reto Sonic Aí, foi Ai, ai Ah, tá Aqui tem que ser em diagonal Nossa, eu vou fazer Não, deixa eu seguir Foi Agora foi Tem uma vida ali Volta, volta Ah, deu Por aqui Nossa, caí em cima do porquinho Eu não sei se eu vou por cima Tá bom, Faze A Faze fica me jogando Eu vou por aqui mesmo Toma A Faze não quer que eu vá para cá Nossa, quase Eu achei que eu ia bater no espinho mesmo Bom, vamos lá Vai, vai, vai Toma Faze com a Fusa, gente Vocês viram? Ah, eu vou por aqui Faze Ai, ai Nossa, o desespero Não, Sonic Você vai Peraí Ah, tem mola aqui Tem mola aqui E morona em cima Nossa, essa aqui ainda se mexe Olha lá Ih, a de cima também Nossa, vai ser um trabalho A vida ali Voltei Nossa, essa parte aqui vai ser complicada Hein, galera Olha lá Só tem que esperar no momento certo Aquele negócio ir para lá Eu bater nessa mola E ele me jogar para a direita Olha lá Então Ah, beleza Consegui Opa Mais um chefinho maroto Referências Ai, ai Droga Esse é do Sonic 3 Olha o Sonic 3 e Nuggets É que os dois jogos formam um só Ai, ai Droga Tá um sentinela Ai Toma Ih, o Tails Ai, droga O Tails está se ferrando ali Tom Aí Tom Foi Vamos lá Só está com uma bolinha agora Ai, droga Ah, explode esse negócio logo Aí, matei Finalmente Opa Só que não Vai, ataca Nossa Grudou no teto Vai, Tails Me ajuda Aí, toma Droga Perdi um anel Pega Ah Ah, bicho chato Ah, tá Eu não consigo Porque o elevador Está me puxando Para baixo Eu estou no elevador Aqui Aí, beleza Agora eu matei Terminamos mais um moto Terminamos mais um moto E o negócio E o negócio ficou diferente Vamos lá Zona 2 agora Tem alguma coisa aqui Acho que só Não tem nada Achei que ia ter alguma coisa aqui Só que não Vamos lá Vamos apertar isso aqui Noooi Droga Foi Mais dessas bolinhas Caramba Essa fase está cheia Olha lá Tem um vitral Do robote Opa Esse negócio aqui Nossa Olha lá Tem um vitral Daqueles robôs Ali no fundo Também Isso aqui Nossa É tipo um teleporte Parece com aquela pedra Lá Que me teleporta Vamos lá Por aqui Aqui também não dá Nossa Tem um bichinho vivo ainda Sai de mim Sai de mim Vamos lá Por aqui Vamos lá Foi Vou descer por aqui Aqui Falta esse bicho Volta Volta Vai Droga Não sei nem pra onde eu tô indo Ai Ai Foi Vamos usar a mola aqui Vai pra cá Então Vamos pra cá Aê Foi Vai Vai Sobe 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 Aê Consegui Mais um carrinho De novo Vamos lá Ah Eu achei que era pra cima Não sei pra onde eu tô indo Por aqui Por aqui deve ter coisa Opa Achei Mais um portal daqueles Beleza Peguei escudo de raio Opa Mais um portal Vamos lá Ah Tá Ali Aquela parte ali Eu acabei de ir E ela se fechou Então eu vou por aqui Bata o porquinho Conseguindo Mais um porquinho ali Aê Go Não 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 Sai de mim Sai de mim Vai Vai Foi Eu fiquei com medo de perder o escudo de raio Foi isso que eu esperei Opa Tem coisa ali Tem coisa ali Vai Mata esse bicho Nossa Aqui vai ser complicado Vamos Ah Tá Entendi E aí Vem pra cá Vai pro outro lado O teijo morreu Prensado Uou Uou Foi Nossa Quase ficou louca Me jogando ali Deixa eu matar esse bicho logo Falou trouxa Nossa Quase que me acerto o negócio Calma Eu quero ver o que tem por ali Tem coisa por aqui Opa Estou no outro local Estou no outro local agora Ai ai Quase Deixa eu matar esse bicho aqui Vê se for aqui Nossa Quase que o skin me pega Ai ai Volta 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 Nossa Eu queria ver o que tem por ali Mas a fase não deixa Nossa Eu estou com a impressão Parece que eu já passei por aqui Aê Tá Então vamos por aqui Opa Achei outro portal Aê Beleza Eu consegui passar duas partes ali Eu acho que o meu objetivo É chegar ali em cima Tá Vamos lá Vamos na terceira parte da fase Ah Eu já passei por aqui Só que Eu vim subindo Agora eu estou descendo Ah lá É parecida Uou Foi Espera aí Vamos lá Sonic Ih Não é essa mola Ai Droga Nossa O que aconteceu ali Ah tá Eu acho que Se eu cair aqui Embaixo Eu volto Ah tá É isso mesmo Eu não posso errar Se eu cair ali embaixo Eu volto Ué Mas como é que eu vou pra lá Não vai Ah tá Tem uma mola ali Ah Agora eu entendi E por aqui Tem alguma coisa Vai 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 Ai Droga Não consegui É que Ah Droga Errei a mola Ô Sonic Acerta Seu vesgo Ai De novo Porra Pelo amor De Eu não consigo É melhor ir pra aquela mola Da mola do canto E depois ir pra lá Não é Ah Isso mesmo Ae Consegui Finalmente Ai Ai Nossa Achei que eu ia cair No espinho ali Olha Tem os Lá no vitral Tem as esmeraldas Estão vendo Lá no fundo Bom Vamos pegar Esse robôzinho Olha lá No fundo Aí Foi Eu acho que é por cima É Mais um pouco Aí Foi Nossa Tem que entrar ali Peraí Consegui Beleza Tem um portal aqui Beleza Bom pessoal Olha Já terminei Essas duas aqui Essa daqui Agora só falta Essa daqui Ah tá Então essa fase São várias fases Em uma só Você tem que Ir Ir por cada lado E achar o portal Pra conseguir voltar Oh fase Complicada Né Eu acho que Essa aqui É a última Galera Ai Ai Nossa Vamos Vamos Ae Pra cá Pra cá Pra cá Vai 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 Ae Foi Ae Foi Não 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 Cai Não Por aqui Opa É Por aqui Mesmo Falou Trouxas Ae Opa Tem Invencibilidade Aqui Vou pegar A molinha Já querendo Me jogar Vai Nossa Foi Que foi Ae Beleza Último portal Nossa Não vou pegar Vou pegar Esse escudo Aqui Nossa Foi E agora Ai Droga Nossa Olha galera Abri um portal Bem aqui no meio Olha Vamos lá Agora eu sei o que está acontecendo Eggman O momento For o ataque Has come É Agora Ou Nunca All Systems Full Power Nossa É o Robote Nick Vamos lá Vamos matá-lo Olha E detalhe Ele tacou aquela pedra No peito Ai droga Ele deu choque Ele parece uma espécie de Dr. Octopus Olha lá Aqueles braços mecânico Presos Parece que ele está preso Em alguma estrutura Ai ai droga Quando ele parar De usar o choque Eu consigo acertá-lo Ai ai Não 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 Sai de mim Sai daqui Não 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 Sai Ai ai Não vai me pegar não Ai droga Ah tá Era para isso acontecer Ai Nossa Esse robô Não é aquele lá Que acaba soltando Míssel Acho que é assim Aí acertei Nossa Que da hora Eu vou batalhar com ele E com os outros robôs Ao mesmo tempo Vai vai Fala com esse choquinho Oh Toma É droga Os nissos dele É só ficar aqui No canto E esperar ele Suntar o choque Depois atacá-lo Vai Me pega Nossa Essa foi da hora Pegou eu e o Teijo Olha Aquele ninja Ai ai Droga Virou uma roda Ih Como é que eu fujo dele Vem 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 Não tem o dia todo Ai droga Deu errado Vai Acerta ele Ah Droga Bom pessoal Eu demorei um tempinho Agora eu já sei Como matar ele Vamos lá Ele vai para um lado Vai para o outro Vai dar o choquinho dele Ó Pula para um lado Dá o choquinho dele Espera ele terminar E ataca Eu não posso atacar ele Antes Porque ele está com o escudo Olha lá Depois ele solta os missos Solta o choque De novo E ai Eu ataco ele De novo Vai Me pega Nossa Essa foi da hora O primeiro Sempre vai ser esse carinha Dos nossos foguetes Eu tenho que acertar Nesse especial Olha lá Já acerta ele E pronto Espera um choque Pou Beleza Nossa Eu preciso do um tentáculo dele É Droga Ih Eu tenho que se ferrou Beleza Ele está aqui perto Será que eu posso Bater nele Quando ele está assim Eu acho que não Aê Beleza Me pegou já Vem aquela roda De novo Aquele ninja Né Eu não sei como Escapar dele Direito Só sei que eu tenho Que bater uma vez Nele Vai Teixe Aê Beleza O Teixe já bateu Então de boa Você tem que Acertar uma vez O chefe E ai A gente já Sai daqui Passamos nele Beleza Avancei Já Solta o seu raio Tom Beleza Já bati nele Ele vai soltar os mísseis Vai 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 Para de dar choque Aê Beleza Vai me pegar de novo Agora Quem será Vai vai se Aê Aquele mago Vai droga Errei Aê Ele só ataca uma vez. Beleza. Aí, parou. Ataca. Beleza. Nossa. A cada tentáculo destruído, ele vai ficando mais rápido. Depois que ele estiver livre, vai ser difícil. Tom. Beleza. Acertei mais um. Me pega. Ih, pegou o Tate. Enquanto ele não me pegar, a fase não continua. E agora? Vamos por aqui. Uou, foi. Nossa, é aquele cara da moto envenenada lá. Vai, 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 vai. Ai, droga. Tinha espinho. Sacanagem. Uai, droga. Apertei um botão. Beleza. Eu tinha que apertar aquele botão. Vamos lá, pessoal. Estamos quase matando. Falta um pouquinho. Ah, beleza. Eu achei que eu tinha que esperar ele parar de dar choque para eu acertar. Nossa. Demorei muito tempo para descobrir isso. Vamos lá, Tate. Vai, vai, vai. Ai, eu podia ter batido mais nele. Que pena. Eu achei que eu tinha que esperar ele parar de dar choque. Ah, não. Eu não posso bater. E aí, destruí. Finalmente. E aí. 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 Eu sou Dr. Robotnik, o mais conhecido científico do mundo. Vamos lá, galera. Vamos ao último chefe. Ai, droga. Ué, não acabou? Não acabou ainda. Se você pegar todas as esmeraldas, você consegue se transformar em Super Sonic. Enfrenta esse último chefe. Ou seja, o chefe secreto e o final verdadeiro. Estamos aqui numa dimensão paralela, né? Que a pedra nos teletransportou. E nós temos que lutar com os dois juntos, simultaneamente. Olha lá. Eu boto no Robotnik e ele perde a pedra. Boto nesse Rei Robô, né? Vou chamar ele de King. Aí ele deixa a pedra cair. Aí o Robotnik pega e... E assim vai indo. Droga. O Super Sonic nessa área ele consegue voar. Olha só. Na fase ele não faz isso. Então essa fase aqui é especial. Caramba, eu só tô com 15 anéis. Eu tenho que pegar esses anéis aleatórios que vem aparecendo na fase. A música desse chefe também é muito louca. Droga. Tô com esses anéis. Aí. Tem que pegar anéis, gente. Senão eu vou morrer. Tem que pegar bastante anéis, gente. Olha lá. Vai, vai. Ai, droga. Seu chato. Essas bolinhas acabam me atrasando. Eu tenho que acertar nele. Aê. Beleza. Droga. Tô com pouco anéis. Vai, 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 vai. Tem que pegar anéis. Tem que pegar anéis. E lembra aquela parte do Sonic 3 de Nerfons? O último chefe que tá no espaço. A gente tem que ficar pegando anéis e destruindo o chefe. Quando eu aperto dois de pulo, ele vai direto no inimigo. Só que isso consome anéis. É uma habilidade especial do Super Sonic. Não, 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 não. Bom, pessoal. Vamos lá. Sem enrolação. Vamos de novo agora. Não vou ficar usando a habilidade do Super Sonic. Senão consome muito anéis. Ai, ai, droga. Falei em anéis. Já perdi, já. Vamos lá. Eu vou ficar aqui mais na parte de baixo, que é mais fácil. Tentar voar e acertar é bem complicado. Nossa. Bom, Bobotnik. Super feroz aí. Acertei. Vamos lá. Tem que acertar o King agora. Ai, ai. Bom tiro dele, gente. Bem até. Vai, vai. Tem que esperar os tiros dele acabarem. Tem que acertar ele. Beleza. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos zerar Sonic Mania. Finalmente. Vai, vai, vai. Tem que ficar pegando anel aqui. Ai, ai, droga. Toma. Tô com uma boa quantidade de anel até. Ficar aqui na parte de baixo, que é mais fácil. Olha lá, a nave do Bobotnik tá toda quebrada. Ah, falta pouco. Ai, ai, droga. Vai, vai. Acerta, acerta, acerta. Ai, droga. Vai, 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 vai. Escolhendo. Vamos, vamos, garoto. 17 anéis. Vai, 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 vai. Peraí, 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 peraí. Para, para. Droga. Tem que ficar pegando anel agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, que muito louco essa batalha, galera. Ai, ai, droga. Usou o poder sem querer. Vai, 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 vai. Acerta ele, acerta ele. Beleza. Tem que pegar anel, tem que pegar anel. Cadê anel, cadê anel, cadê anel? Aí, beleza. Tem que manter a transformação. Isso que é um duro. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, droga. Toma. É que na parte de baixo é mais fácil de acertar ele. O Robotnik é o contrário, na parte de cima. Beleza. Vamos. Caramba, eu estou batendo nele não sei quantas vezes. Vamos lá, vamos lá. Aí. Tem que manter esses anéis, hein. Ai, ai, quase. Sai daqui, sai daqui. Vai pro canto, vai pro canto. Vai, 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 vai. Droga, acerta, acerta, vai. Ah, cara, chato. Aí, destruí ele. Beleza. Ah, destruí o Robotnik. Ah, não de novo. Eu te amo. Eu vou voltar. Ah, não de novo. Bom, pessoal. É isso. Finalmente. Terminamos esse jogo incrível. Sonic Mania. Que trouxe de volta. Aquela velha jogatina clássica. De uma forma repaginada. Muito louca. Com muitas referências ao jogo do Sonic. Com algumas mecânicas novas também. Com um jogo novo. E ele ainda tem alguns extras. Eu vou fazer alguns vídeos extras do Debug Mod. Mostrando como é fácil passar as fases com o Super Sonic. Algumas fases, né? Eu passando os bônus e desbloqueando esses extras. Beleza? Então está aí. Mais um vídeo para a nossa coleção de clássicos. Se bem que ele não é tão clássico assim. Mas tem o visual, né? Vocês entenderam. É isso. Espero que tenham gostado demais. Esse vídeo que eu fiz com muito carinho. Eu sou um cara do time do Sonic, né? Em vez de correr atrás de uma princesa. Não, cara. Eu salvo os animais e viro o Super Saiyajin, rapaz. Correndo atrás de um gordinho saliente. É isso aí. Cheio de amigos que são animais com carinhas bonitas. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado demais. Esse vídeo não se esqueça de dar aquela força que me ajuda muito a continuar com os vídeos. E depois dos vídeos extras, eu acho que eu vou continuar fazendo jogos clássicos de Super Nintendo. Beleza? Para quem estava com saudade dos clássicos, eu vou continuá-los. Eu só queria fazer o Cuphead e o Sonic Mania antes. Beleza? Então é isso. Obrigadão a todos que assistiram o vídeo. E nos vemos na próxima. Falou! E nos vemos na próxima.